Nothing more for you Muito obrigada, parabéns E eu continuo aqui nesse evento maravilhoso, um evento afro, homenageando as mulheres negras do estado de Mato Grosso Um evento realmente bacana, promovido pelo Josué Miranda e também pelo Marcelo Rondon Estou lá no meu querido amigo, secretário adjunto, lá da Secretaria de Cultura do estado de Mato Grosso E veio aqui representando o secretário Jefferson e também dando apoio nesse evento aqui, né secretário? Sim, o Afro Fashion Day representa muita coisa, a gente fala só de moda, a gente fala sobre representatividade Sobre combate ao preconceito, mostrar que a negritude, a pessoa negra, ela precisa e merece espaço de destaque em várias áreas E na moda não é diferente, eu acho que hoje é uma celebração da beleza negra E a gente fica muito feliz de estar aqui presente no evento E os trabalhos agora nessa reta de final de ano, Jean, lá na sua secretaria com a você adjunto? Então a gente está encerrando o ano, terminando de fazer os pagamentos A gente está finalizando a seleção dos últimos editais de 2022 E eu continuo aqui nesse evento maravilhoso promovido pelos meus amigos Marcelo Rondão e Josué Miranda Em homenagem, né? A população afro, brasileira, negra do Brasil e também aqui especificamente de Mato Grosso E um dos homenageados aqui foi nosso querido Coronel Assis, nosso deputado federal eleito E veio aqui prestigiar o evento dos meninos Como é que foi para o senhor receber essa homenagem aí? Dentre muitas que eu acho que o senhor vai receber de agora em diante, né Coronel? É, na verdade essa nossa amizade e ligação junto com Josué, com Marcelo Já vem lá da época ainda de quando comandante-geral da Polícia Militar E com certeza um evento maravilhoso, um evento aí que leva a cultura afro Leva aí toda essa nossa riqueza histórica para apresentar o povo mato-grossense O povo brasileiro, o povo do mundo inteiro E com certeza parabéns Josué, parabéns Marcelo, parabéns a todos Esse evento fantástico, essa organização que realmente nos deixou muito felizes de receber esse prêmio Esse aqui é o prêmio, mãe Bonifácio? Não, esse aqui é o prêmio, é fazer o bem, mulheres que fazem o bem sem pensar o bem Sem olhar aqui Sem olhar aqui, exato Coronel Assis, marcaram o presente nesse grande evento aqui Da beleza negra e afro do Brasil aqui no Ritz Pantanal Hotel Para você Bacana esse evento, vocês estão vendo fazer aqui em Vaz da Grande Ano passado parece que foi feito em Cuiabá, né Josué? Mas o importante é o que vocês estão querendo propor, né? Que é a valorização da beleza negra e da consciência negra também Pelo que eles fazem no Brasil, no estado de Mato Grosso como um todo Sim João, na verdade eu uni mais o Marcelo No ano passado eu fiz o meu evento chamado Mulheres que Fazem o Bem Sem Olhar a Quem Que a gente homenageia mulheres de vários municípios E o Marcelo teve uma participação no ano passado com o Afro, Mato Grosso Afro Fashion Day E foi legal a participação deles e a gente resolvemos unir Porque é a mesma causa, a gente arrecada alimentos não perecíveis para o Hospital do Câncer Tem uma cidade que é sorteada no município porque vem mulheres, primeiras damas, secretárias de ação social Então a gente inclui tudo, né? A ação social junto com essa cultura negra na semana de valorização aos negros Então é dois eventos em um só Dois eventos em um só que se uniram Mulheres que Fazem o Bem Sem Olhar a Quem E Mato Grosso Afro Fashion Day Exatamente, parceria Josué Miranda e Marcelo Rondão Feliz com a parceria, está tudo certo, parece que está tudo organizadinho, tudo tranquilo Tudo certo, tudo organizado, né? A gente quer agradecer você, João de Oliveira, por ter se disponibilizado vir aqui É sempre um grande parceiro da gente, quando a gente... João, o João vem, entendeu? Muito obrigado mesmo de coração Você também é a mesma coisa, por você estar aqui Uma parceria, Marcelo Rondão e Josué Miranda Marcelo, que bacana que você fez essa parceria com o Josué Miranda E esse sucesso todo aí, né? Todo mundo participou Ah, pois é Obrigado você por ter vindo e receber o troféu O meu amigo tem muitas datas E é isso aí, um trabalho com... Nossa, estou cansado, estou um pouco cansado Mas estou feliz pelo evento realizado Por todas as pessoas que estavam aí hoje Pessoas maravilhosas Fala um pouquinho aqui que eu vou pegar o troféu Personalidades políticas que estavam presentes no evento, né? Então assim, eu quero só agradecer a todos os presentes pelo evento Obrigado, João de Oliveira Por ter vindo, né? Está aqui o troféu que eu recebi do Marcelo aqui Ela aqui em nome do meu amigo deputado Eduardo Botelho Que sempre te apoiou, sempre te ajudou Eu sei que tem um outro deputado que te ajudou hoje aqui Que foi o Max Russo Mas o Botelho sempre esteve junto com você Sim, claro Então em nome do deputado Eduardo Botelho Quero agradecer a você por essa lembrança aqui do meu nome e do programa Variedade Eu nunca esqueço de você Você esquece de minhas verbas Eu não esqueço de você, João Então assim, espero... Eu não esqueço de você nada Espero este ano estar junto com você no... Lógico, no Miss Estudantil, né? O maior evento da moda estudantil de Mato Grosso E obrigado, João Tamo junto, Marcelo Essa semana a gente vai alinhar aí com relação ao Miss Estudantil Porque está na reta final E aí na reta final que realmente você entra para dar aquele fechamento A cereja do bolo do evento E agora com a coordenação geral de Jeff Ferreira Ai, que chica, adoro Com toda aquela rigidez dela Minha filha Ela está muito rígida Ela tem que ser uma baleada Mas fazer o quê? Cada um tem sua forma de trabalhar Mas ele é um profissional maravilhoso e vai ser show, certeza Meu amigo Marcelo Rondão Que também faz parte do nosso projeto do Miss Mato Grosso Estudantil Nesse evento maravilhoso que ele faz todos os anos E tem apoio de grande massa da população matogrossense De toda a cúpula também do Estado Do governo do Estado, da Assembleia Enfim Um evento maravilhoso Beleza Afro Mato Grosso E também agora essa parceria com o Josué Miranda lá de Pochorel E eu continuo aqui ao lado de Marcelo Rondão Obrigado pelo troféu, meu amigo Troféu é homenagem, né? É homenagem O troféu é homenagem A Julio Oliveira pra você Pra você, Marcelo Rondão Belíssimas roupas Muitíssimo obrigado E essas modelos lindas São todas clientes luxúria Muitíssimo obrigado 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 Muitíssimo obrigado